Começa com um novo espaço aqui no Bom Dia Minas, é o Por Trás da Máscara. Vamos trazer para vocês as informações sobre os atendimentos nos hospitais para casos de Covid-19 e o trabalho dos profissionais de saúde que estão na linha de frente no tratamento dos pacientes. A gente fala hoje sobre a estrutura montada pelos hospitais filantrópicos para receber pacientes com suspeita de contaminação pelo coronavírus. E por isso a gente convidou a especialista Kátia Rocha, ela é advogada e presidente da Federação das Santas Casas para estar aqui com a gente nessa discussão, porque existe uma preocupação de que pessoas que realmente precisam de atendimento médico, por exemplo, com uma fratura, um infarto, que elas estejam com medo de procurar esse atendimento. Vamos saber então mais aqui com a Kátia. Muito bom dia, Kátia. Obrigada por participar aqui com a gente do Bom Dia Minas nessa nova empreitada para levar informação aos nossos telespectadores. Quem precisa de atendimento, como esses que eu citei, deve proceder de que forma? Muita gente está com medo de procurar os hospitais. Bom dia, Liliana. Bom dia a todos. E parabéns. Obrigada. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que passar para as pessoas dentro dessa possibilidade de conversar com o nosso cidadão é que aquelas pessoas que realmente estão em quadros agonizantes, quadros realmente preocupantes, como, por exemplo, uma suspeita de um infarto ou de uma AVC, um acidente vascular cerebral, essas pessoas não podem, por medo, deixar de procurar os hospitais. Porque senão nós teremos outros problemas, como o evento mortes ou sequelas, em razão desse medo em relação ao coronavírus. Então, nós aconselhamos e daí toda essa rede dos nossos hospitais de tentar fazer o melhor para acolher as pessoas que chegam aos hospitais. Então, o primeiro passo que todo hospital deve trabalhar são fluxos diferenciados. Então, aquele paciente que chega com síndrome gripal, ou seja, com a coriza, com uma tosse, ele vai ser atendido numa porta separada, numa estrutura realmente que garanta ali até, por exemplo, uma coisa tão simples que é a ventilação, para que aquela pessoa, quando chegar à instituição, ela não se misture com outras pessoas, por exemplo, alguém que esteja com suspeita de infarto, como eu disse. Então, essa lógica de separar os fluxos evita o que a gente viu na época da dengue, em que nós tivemos pronto atendimentos aqui em Belo Horizonte, fechados, em razão dessa situação de superlotação. Então, nós evitamos a superlotação e garantimos a segurança e a qualidade para atendimentos diversos. Isso é muito importante, né? A gente tem imagens do Hospital Filantrópico em São Lourenço, no sul de Minas, que atende pacientes do SUS. Esse hospital montou uma estrutura para atender separadamente as pessoas com sintomas da Covid-19. Na entrada do hospital, uma tenda foi montada para triagem, onde os profissionais de saúde medem a temperatura e fazem exame clínico. No caso de internação, os pacientes são encaminhados a uma ala específica para a Covid. Três leitos foram reservados na unidade de terapia intensiva para os casos mais graves, que evoluam para síndrome respiratória grave e precisem de suporte ventilatório, como aparelhos, os respiradores. Em outra sala, tem mais sete leitos com estrutura de terapia intensiva. Em São Lourenço, há dez casos confirmados da doença, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Agora, vamos lá falar sobre Barbacena, na Zona da Mata. O Hospital Ibiapaba, que é referência na região, criou uma área também especial. A triagem começa do lado de fora, no espaço isolado, os pacientes são avaliados e, se for preciso, são encaminhados para exames. Os funcionários foram treinados, eles usam roupas, luvas e máscaras especiais para evitar a contaminação. Uma ala foi preparada para internação ou isolamento com ventiladores mecânicos e suporte intensivo. A barbacena tem nove confirmações da Covid-19 e duas mortes pela doença. Na Santa Casa de Belo Horizonte, os cuidados com os pacientes já começam na entrada do hospital. As pessoas com sintomas da Covid-19 são recebidas por um profissional de saúde e, no lugar da máscara, recebe uma espécie de capacete transparente, que evita a propagação do vírus se a pessoa tossir ou espirrar durante o deslocamento pelo hospital. O elevador também é reservado só para casos suspeitos. Os profissionais de saúde usam roupas, máscaras e luvas. No CTI também há uma ala separada para a Covid. Sete pacientes estão internados em estado grave com a doença e a gente torce para que eles melhorem logo. A gente vê, Kátia, nessas imagens, que essa estrutura ainda não tem problema de superlotação, já que aqui na região metropolitana e no interior, os hospitais acabam recebendo pacientes de outras cidades. Como é que está essa demanda? Pois é, Liliana, eu acho que uma das coisas que a gente deve esclarecer aqui, como a gente citou ali o hospital de Barbacena, esse hospital, por exemplo, é um hospital especializado em cardiologia e oncologia. Então, numa situação como essa, não é conveniente, inclusive, que esse hospital seja uma porta de entrada para atendimento de urgência e emergência em Covid. Todavia, a instituição, de uma forma preventiva, organiza um fluxo para preservar a saúde daqueles pacientes. Possivelmente, especialmente porque essas instituições todas atendem SUS e plano de saúde, com exceção da Santa Casa de Belo Horizonte, que é uma instituição 100% SUS. Então, ou seja, a instituição, mesmo ainda não tendo sido escolhida pelo poder público como referência no Estado para atendimento da Covid, essa instituição pode receber pacientes também de planos de saúde e o cidadão, muitas vezes, não tem a informação plena qual instituição ele deve buscar. Isso é um grave problema ainda que a gente tem que superar, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. A gente fala tanto das estruturas, mas o cidadão fica perdido, sem saber se ele vai para a unidade básica primeiro, sem saber se ele vai para a UPA ou se ele vai direto ao hospital, qual que é o hospital porta aberta nesse momento de pandemia. Então, a gente aguarda esse posicionamento do poder público para a gente identificar, preservar as instituições, porque a gente não espera acontecer o pico, o momento pior da pandemia para pensar em organização das estruturas. As nossas instituições, mesmo com parcos recursos, elas já estão se adiantando com seus planos de contingência, ou seja, planos de enfrentamento de catástrofes, para que a gente tenha aí o melhor fluxo da entrada desse paciente, da admissão e depois da alta, que é o que a gente fala que é algo fundamental também. Na hora que a gente entrar na crise mais grave, nós precisamos ter todo um processo de gestão. Gestão é a palavra mágica em qualquer momento, principalmente no momento de crise, para liberar leitos. Nós precisamos sempre liberar leitos. Todo hospital, ele tem de ter essa estrutura montada, mesmo não sendo referência para o atendimento da Covid-19? Desde o instante em que a gente teve no nosso país a declaração de uma transmissão sustentada, ou seja, a transmissão comunitária, não é possível mais identificar quem transmitiu para quem, todos estamos em estado de alerta. Em determinadas regiões, o alerta ainda é maior, e aí nós temos que montar até estruturas externas aos hospitais para garantir a segurança dos ambientes hospitalares. Eu digo que num momento como esse, Liliana, a gente preserva não apenas o nosso paciente, mas a gente preserva os trabalhadores, a gente preserva a instituição hospitalar para que ela não entre nessa crise, para que ela seja um ponto de equilíbrio e de segurança realmente para todos que buscam a instituição. Kátia Rocha, representante da Federação Santas, agradeço muito a sua participação aqui no Bom Dia Minas, com informações importantes nesse momento que a gente precisa tanto. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Bom dia. Bom dia.